Fala rapaziada! Beleza? Deserte que trazendo pra vocês mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre a atualização do dia 6 do 4 de 2022. Muita novidade chegando no Black Desert, muito conteúdo e alguns eventos também. Então, antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário, o que você achou da classe nova, do novo território. Se inscreve aí também, ativa as notificações. Vou deixar um link pra você comprar qualquer pacote do jogo com o meu link, você não paga nada a mais por isso, vai estar só me ajudando. E aproveitar que o pacote aí tá com uma promoção do 1 mais 1 e é nóis! Rapaziada, sem mais enrolação, bora pro vídeo que hoje tem bastante coisa. Vamos lá pros eventos, desafio de evolução para personagens de temporada. Começa hoje e vai até o dia 6 do 7, 3 meses aí de evento, então aproximadamente o tempo inteiro da temporada, né? E basicamente é pegar até nível 60, né? E 1 aqui, então beleza, você já ganha todos os itens aqui. É um evento bem simples, tem 3 meses aí pra você fazer e é isso. Lançamento da Dracônia como um recompensa de acesso e desafio de evolução. Também vai do dia 6 do 4 ao dia 27 do 4, 6 do 4 até o dia 6 do 7, né? Então, mesma coisa, tem aqui uma vez por família, né? Ao acessar o jogo com a classe nova, você pode adquirir imediatamente os seguintes itens através do desafio. Então começa hoje também, né? Você ganha uma flauta de 15 dias, tal, 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 tal. E também tem os desafios de pegar nível com a classe. Esse daqui, né? Ah, Desert, se eu fizer o da temporada eu ganho esse também? Com certeza. Então é isso, faça o boneco na temporada, ganhe os desafios da temporada e ganhe os desafios fora da temporada também. Bem, extração de pedras cafras à vontade, né? O período do evento vai do dia 6 do 4 até o dia 20 do 4. Então o custo baixou, né? Pra 1 de silver, basicamente. Então tá aqui. Então é isso. Extração de pedra cafra aí na faixa. A fonte de ion chega com a Dracânia. Período do evento dia 6 do 4 ao dia 20 do 4. Você pode adquirir fonte de íons. Enquanto elimina monstros durante o período do evento. Agora o que a fonte de íons nos dá? O efeito iônico é gerado. Uma suspeita começou a circular. O efeito... O personagem atingido por íon pode adquirir um bônus. Dano adicional em monstro, mais 10. Redução de dano em monstro, mais 5. Também tem o Cavaleiro Misterioso, né? Pra gente pegar aqueles pontos de habilidade que a gente tanto quer, né? 300%. Muito bom. Então tem o Cavaleiro Misterioso, mais essa fonte de íon aí, que é o choque que você toma, né? Dracânia, Dracânia e o Cavaleiro Misterioso. Acho que é o mesmo evento, né? Deixa eu ver aqui se é isso ou não. É isso, é o mesmo evento. Bom. Sopro do Dragão da Luz de Jade ao coletar, pescar, eliminar monstros. Então também aqui você ganha um item pescando, coletando ou grindando, né? Tem aí 14 dias de evento. Descarrega a imagem. Mas você ganha esse Sopro do Dragão da Luz de Jade, pode ganhar o item e você troca ele, entregue 10 e troque por um evento tirano. Você ganha aqui, ó, um Garmote. Bem legal. Então também dá pra trocar aqui o Sopro do Dragão de Jade por outras coisas, tá vendo? Combustível Instável, Estilhaço de Memória, Cafra, Afiado. E é isso. Bem legal, bem legal, bem legal. Temporada 100 milhas de Felicidade com a Dracania. Período do evento do dia 6 do 4 até o dia 4 do 5. Durante o período do evento você poderá comprar diversos itens na categoria Milhagem. Vamos ver aqui o que tem pra gente comprar por 100 de milhagens. Ah, todo dia tem um item pra gente comprar. Legal. Basicamente é isso, rapaziada. Não tem muito segredo nesse evento aqui, não. Esse aqui é o Benson do Dragão. Aumenta a chance de aquisição em 30%. A taxa de queda aumenta. Então ele comba com o pergaminho de obtenção. Bem legal. É só acessar a loja de milhagens e comprar por 100 de milhagem todos os dias. Desconto 100% no passe do jogo. Passe do jogo? O que será isso aqui? Visite a loja. Uma grande chance de começar a sua jornada no Black Desert de graça. Começa a aventura agora mesmo. Durante o período do evento você pode comprar o passe do jogo gratuitamente. Ah, o passe do jogo... Ah, o jogo tá de free-to-play. Então, interessante. Aí, se você tiver algum amigo que quiser experimentar o Crack Desert, tá aí. Jogo de graça. E é isso. Passe de temporada da Dracania. Escama de 5 cores acumuladas. Então, isso aqui é a mesma coisa, né? Um novo passe de temporada pra quem for fazer a temporada. Começa dia 6 do 4. Vai até o dia 6 do 7. Período da temporada aí, provavelmente. Cara, não tem segredo, né? É o passe da temporada. E a gente sempre tem. Então, é só você seguir aqui o que tá escrito, né? O alcance nível 10, nível 15, nível 20. E você vai ganhando os itens. E você, conforme for avançando, você vai ganhando também... Essas paradinhas aqui. Essas escamas que você troca por outras coisas mais pra frente. Temporada Dracania Hot Time. 24 horas de XP de combate e habilidade. Do dia 6 do 4 até o dia 6 do 7 também. Temporada inteira, né? De Hot Time. Aqui, dia de semana, 150%. Final de semana, 250%. Bastante coisa. Então, é 24 horas, 3 meses direto. Muita coisa. Loja de pérolas. Também tem o passe do Espírito Negro, né? Compensa? Não compensa? Não sei, né? Cada um aí tem que avaliar se vale a pena ou não. Então, eu provavelmente, talvez, pegue. Mas, porque eu ganho pérolas da Red Fox. Se fosse pra tirar do meu bolso. Não, não tiraria. E é isso. Edição Montanha do Inverno Sem Fim. Tem aqui um traje bonito, cara. Bonito esse traje aqui. Parece uma roupa do Game of Thrones. E tem a roupa do Shiryu, né? Bem bonita também. Bem legal. Bem bonita. Bem bonitos. Dois trajes da Dracania. Depois eu vou dar uma olhada no jogo como ficou. Digam aí o que vocês acharam. Então, cara, assim, visualmente a classe nova é bem bonita. Bem bonita mesmo. As skills também bonitas. São cópias das outras classes? Talvez. Mas, uma classe bonita, né? Como sempre. E aqui tem a classe nova, né? Lançamento da Dracania. Destruidora de Nyx. Tem aqui alguns itens, né? A Dracania começa com o slot de arma despertada já disponível. E você pode obter o item Relógio de Bolso de Marn. Que pode ser instalado no slot quando você completar a missão de sucessão. Não sei que slot é esse. Mas, é um item que eu vi no servidor do SIA que tem slot de cristal e tem taxa de dano crítico. Eu não sei o que é esse relógio aqui. Relógio de Bolso de Marn pode obter efeitos adicionais melhorando com o coração da Karanda e o coração reverso do Garmote. E não pode ser aprimorado. Você pode comprar o Espelho do Equilíbrio para extrair os itens usados para melhorar o Relógio de Bolso de Marn. Ah, é? Então, é um item que dá um upgrade no Garmote? Bom. Se vocês souberem o que é esse relógio aqui, mais sobre ele, porque aqui não tem muita informação. Aparentemente, é um item que dá para juntar com o coração. Aí vocês me dizem o que seria. Montanha do Inverno Sem Fim. É uma região nova aí no Black Desert. Bem bonita, né? Mas, como o pessoal disse aí, já zoou que é igual as outras partes do jogo, só que com neve. Então, é isso. Tem também nova missão principal, né? Obviamente, você vai escolher a Montanha do Inverno Sem Fim ao invés da Câmara de Pedras dos Anciões. Nova culticine. Novos diálogos. Quest mais fácil, mais rápido. Você ganha muito mais coisa e já termina lá em média, cara. Então, faça isso aqui. É mais fácil. Beleza? Então, tem aqui também. Esse aqui, estilhaço, é quando você chega no nível 50. Esse aqui já é um item antigo pra caramba. Todo mundo já conhece. Missão de média. Completar a missão. Isso aqui é missão, missão, missão. Missão de evento, né? Viagem na Montanha do Inverno Eterno com Rulupi foram concluídas. Devido ao clima, a Montanha do Inverno tem muita neve. Era o que a gente esperava. Tem o debuff de congelamento, que reduz continuamente a vida. Igual ao debuff do deserto. Zona de monstros e monstros, né? Tem aqui a zona de monstros e monstros. Interessante. Então, tem aqui a zona de monstros e monstros. Montando o Inverno Sem Fim. Três regiões novas. Acredito que seja isso, né? Tem aqui a capital. Tem o labirinto. É uma região de neve que você entra numa caverna pra grindar. Parece a mina de enxofre. Tem aqui uns besouros também. Tem os bichos de neve. Bem interessante, bem legal. Onde você dropa o elmo nebrasca, né? O elmo do deus morto. Póssio da árvore de inverno. Tem esses bichinhos aqui. Bem legalzinho. E os pilarzinhos também pra você ativar. E, tipo, não sei como é que seria isso aqui. Mas é um outro spot de grind que você consegue vir aqui. Se dropar um item. Pra ativar esses pilar aqui. Essas coisas aqui que tem aqui. Aí você tem que dropar um item pra poder ativar. Mas, basicamente, é isso. Então, conforme você for jogando, for grindando, for evoluindo aí no território novo. Provavelmente você vai pegar esses itens aqui, né? Que é o emblema da bruxa apagada. Então, é isso. Guardião do Inverno Sombrio, Eribok. Despertar de Nyx tá de volta. Agora faça o melhor pra proteger Nyx. Pra que ninguém possa desligá-la. É a guardia, né? Basicamente. O elmo de Lebraska. Que foi adicionado ao jogo, né? O elmo do Deus Morto. É interessante. A chama da geada, que é igual à chama do desespero. Alguns outros itens. Novas refeições. Cristais. Então, tem muita coisa com o novo território. Jade de Tempo. Cristal Oxitir. Foram adicionados itens que podem ser criados na oficina de madeira de minério. Novas caixas, né? Pra você vender. Foram adicionados 14 conhecimentos que podem ser adquiridos. Na montanha de inverno. Então, tem aqui conhecimentos. Tem quests também. Roupa tradicional do inverno de Drigan. Pra Shai, né? Apenas. Exclusiva. Então, você tem que fazer... Pode ser criado na oficina de confecção nível 1. Para fazer a roupa da Shai, você precisa da planta roupa de inverno de Drigan Shai. A planta de roupa pode ser obtida com Dodrow, da vila A. Por meio de missão, preciso de algo quente. Então, tem aqui um NPC já pra você pegar a missão. Novos monstros de caça do inverno eterno. E tem a chance, né? De você derrotar os monstros e pegar os itens aqui. Pra você fazer as seguintes mobílias. Então, tem aqui as mobílias novas. O lobinho, tal. Fígrio. Sei lá que bicho é esse. E é isso. Foi adicionado também a missão de ruptura na montanha de inverno, né? Aquela missão que você ganha selinho de caçador e mais alguns buffzinhos. Foi adicionado um novo item, Respiração de Olma. Que pode ser obtido derrotando monstros de caça na montanha do inverno eterno. Então, tem aqui mais um item de caça. Acredito que seja pra você fazer as mobílias. Missões e conhecimentos da montanha de inverno. Então, tem muita missão de área pra você fazer lá. Tem aqui a lista de missões de área. Ganha contribuição, ganha elixir, ganha alguns lingotes de ouro. Acredito que não seja nada demais, né? Então, vale a pena fazer uma vez pra ver como funciona. Deixa eu ver mais o que tem. Missões, missões, missões. Muitas missões. Então, pra quem gosta de missões, é um prato cheio. A arma secundária Blackstar, né? Um novo item, arma secundária Blackstar, foi adicionado. Arma secundária Blackstar. Corum Blackstar, né? Aqui, ó. Escudo da nova. Ele é um pouquinho diferente da Kutum. Cara, não sei se compensa, sabe? Então, veja aí, mas... Muda muita coisa da Kutum pra... Escudo Blackstar. Por uma semana após a manutenção, na quarta, dia 6. A mudança do preço da arma secundária Blackstar no mercado mundial será refletida mais rapidamente que os outros itens. Foi adicionada uma missão de fabricação da arma Blackstar. Essa missão pode ser realizada uma vez por família. Pra começar a missão, você precisa de três coisas. Restos da fenda, conhecimento dos três ferreiros e energia do fantasma. Então, basicamente igual a arma despertada Blackstar, né? Então, você vai lá, conversa com o mesmo NPC. E é isso. Começa da temporada de Dracania. Mais um começo de temporada. Mais um item de temporada pra você trocar por outros itens, né? Isso aqui já é padrão. E também pra você fazer a rachadura. Padrão também. Tem os servidores de temporada. Mudança nas classes. Nada demais, né? Nada assim. Nossa, quanta mudança. Foi adicionado 12 caixas de entrega que podem ser obtidas via bancada de pescados. O que a gente já viu lá em cima. Missão e conhecimento. Guerra de base e conquista. A UI do interface do usuário mudou, né? Então, agora mostra quantos itens do que você está comprando tem no seu armazém, né? Ficou mais fácil aí pra você localizar. A interface da Quest também a gente já viu como funciona. Isso aqui eu não sei o que seria, né? Nova missão, talvez. Mudou isso daqui. Método de exibição de mensagem de notificação. Baseada. E é isso, viu? Não tem muito mais coisa pra gente falar, não. O update hoje demorou pra sair. Então, por isso o vídeo demorou pra ser feito, né? Queria ter postado mais cedo. Acordei mais cedo pra isso. Mas é isso. Rapaziada, tamo junto. Bom dia pra vocês. Espero que vocês gostem da atualização de inverno. Eu vou dar uma jogada. Eu vou conhecer o novo território, com certeza. Eu menti, né? Não estava super animado. Mas, um conteúdo novo sempre é bem-vindo no Black Desert. Então, é isso. Não se esqueça de deixar o like. Deixa aí seu comentário. O que você achou. Se você gostou, se não gostou. Se você já testou, né? Porque o servidor abriu mais cedo do que saiu o update. E é isso. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e é nóis. Um bom dia pra vocês. Valeu, falou e eu fui.